Tão longe de mim, distante, onde irá, onde irá meu pensamento? Eu tinha uma estrada de chão, bastante poeira, e eu perguntava, mas onde é que vocês vão me levar? Eu dizia, nós já vamos chegar num lugar bem bonito. Um trazido pra cá, força, e envelhecemos aqui. Estamos aqui, ah, oi, oi, oi. Só já ia que tá sobrando, procurando, esperando ver se aparece alguém. Um retrato audiovisual sobre o cotidiano dos moradores da colônia Itapuã. A cidade, quarta, 10h30 da noite.